Olho na pressão Dinamite é o feijão cozinhando dentro do molho dela Olho na pressão, tá fervendo, olho na panela Dinamite é o feijão cozinhando dentro do molho dela A bruxa acendeu o fogo, se cuida a rapaziada Tem mandiga de caboclo mandando nessa parada Garravada de serpente, despacho de cachoeira Quanto mais o fogo sobe, mais a panela tá cheia Olho na pressão, tá fervendo, olho na panela Dinamite é o feijão cozinhando dentro do molho dela Olho na pressão, tá fervendo, olho na panela Dinamite é o feijão cozinhando dentro do molho dela A bruxa mexeu o caldo, se liga aí, ô galera Tá pingando na mistura, saliva da besta fera Chacina no centro-oeste e guerrilha na fronteira Emboscara na avenida de queda na ladeira Mas feitiço é bumerangue perseguindo a feiticeira Olho na pressão, tá fervendo Olho na pressão, tá fervendo Olho na pressão, tá fervendo Olho na pressão, tá fervendo, olho na panela Dinamite é o feijão cozinhando dentro do molho dela Olho na pressão, tá fervendo Tá fervendo Tá fervendo Tá fervendo Transcrição e Legendas Pedro Negri